Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, estamos aqui, primeiro dia do ano, hoje 1º de janeiro galera, o desafio da WeBurn é o seguinte, a gente fez um treino desintoxicante, chega de birita, chega de comer besteira, chega de excessos, agora é hora da gente tentar propor algo novo para o ano que está começando, então a gente vai fazer um treino com alto gasto calórico, uma demanda energética enorme, exatamente para dar essa desintoxicada, suar bastante e ter aquela sensação boa de que a gente está tendo uma proposta nova para esse ano que está vindo. Vamos treinar junto comigo? O treino vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma série ininterrupta de 10 exercícios, vão ser 30 segundos em cada estímulo, terminando esses 10 primeiros exercícios, aí vai ter um intervalinho de 1 minuto, vocês vão retomar a série, fazer a segunda e a terceira série e a primeira série eu vou fazer com vocês. Se o seu nível de condicionamento estiver muito aquém aí e você de repente exagerou muito no Réveillon, vai mais de leve, começa com uma passagem só, se você estiver bem condicionado e conseguir se desafiar, tentar vir comigo, faz 3 passagens, tenho certeza que o treino vai ficar nota 10. Bora treinar juntos? Vamos lá galera, chegou a hora do treino, eu vou fazer a primeira passagem com vocês e eu quero que vocês se desafiem e façam a segunda e a terceira sozinhos. Bora? Vamos lá. Ó, primeiro exercício galera, vai ter um timerzinho de 3 segundos, a gente vai começar com o sprawl e agachamento. Então ó, 3, 2, 1, sprawl, agachamento. 30 segundos fazendo isso, vambora. Segura o exercício, bora. 3, 2, 1, sprawl, agachamento. Vamos terminar o remador. Vamos terminar o remador. Quarto exercício, galera, pranchinha, toque no ombro, ó, tô colocando a mão no ombro oposto, o que eu acho mais difícil, a gente vai perder dois, três segundinhos em cada transição, mas é legal que seja sem intervalo, a gente vai manter a frequência cardíaca lá em cima, galera, quatro, três, dois, um, agachamento mais joelhada, agachou, joelhada no cotovelo oposto, galera. Conta em clave, joelhinho trocado. Uh, virou? Bicicletinha, galera. Bicletinha, galera. Bicletinha, galera. Bicletinha, galera. Bicletinha, bicletinha. Pessoal, vamos agachar, traz a perna de fora, agacha de novo, agacha com deslocamento. Por fim, olha o chinelo aqui da primeira série. É isso aí galera, cinco minutinhos, descansa um minuto, repete a sequência, com um minuto eu já estou super ofegante, se fizer a pegada, com certeza esses 15, 17 minutos de treino eu vou ficar muito eficientes, espero que vocês tenham gostado, mais um treino aí para a gente fazer juntos, todo mundo, vamos formar uma unidade aí, todo mundo galera, imbuído da mesma ideia, do mesmo objetivo, que é levar qualidade de vida para todo mundo, tamo junto.